O Flamengo cabelo Ah, Zé, deu pro Flamengo, top 12 pra eles aí, literalmente um balde de água fria Top 11 liberado e olha só, a NTZ com o KK sozinho aqui pode ser engolido pela Nauticardão Vamos lá, aí tem Cauã, tentou a primeira só que aí Pode jogar 10 do KK, mano KK eliminado E a Mario Mari, eu não sei o que aconteceu Lendário, lendário ele O México ficou sozinho O time da Magic nessa escalação, cabelo, não tem dado certo É, não tá fluindo o jogo pra Magic Squad de jeito nenhum Mais uma pressão inicial que eles acabam tomando e quase sofreram o squad wipe Agora a missão é pro México fazer o jogo de recuperação E não vai ser nessa segunda queda Vale ressaltar, a primeira partida pra eles foi um top 12, Carlão Nossa, Iago Nossa, Iago, pra cima do Dexter Aquele balaço, Iago completa Laude com 5 kills Na verdade, em rotação, perderam um jogador Mas a recuperação é muito rápida Salve, Gabi 4 abates iniciais, Carlão Olha, o Dexter vai se movimentando por lá E tem Iguinho no chão também E olha a NTZ como tem jogadores bem espaçados O Iguinho é o bonequinho do Valorante Vamos lá, olha o Cauã Arremessou na granadinha Quase, quase, quase E o KK que virou a vítima dele agora por fim Eita Mais uma vez Drax Braceu no KK Mais uma Primeiro Booyah Laude Esse moleque é resenha Eu lembro do Mundial lá Olha o que eu comecei a assistir Free Fire, mano 10 abates em Laude Que tá jogando pra ganhar aí, mano 4 jogadores pra esse final E ninguém na próxima safe A Laude pode montar barreira Cabelão não deixar passar ninguém Exatamente Na parte inferior de Brasília também A gente tem o MIBI que pode ter ali uma rotação livre Pra poder acessar essa próxima safe zone também Do ladinho da próxima safe Mas tem ainda um fluxo que vai chegar por ali também Olha a Laude Nossa, o Cauã de lança é show, tá? É um show, meu amigo É um show Na matemática da morte, Cauã Olha isso, velho É isso, assistam Observem, meus amigos O Cauã é monstro Drax Acerta o Lobato também Já são 14 na conta Isso é ofensiva Pra cima do INTZ Vamos acompanhar Porque é o top 4 final, canal Vamos lá Tem Laude com 14 kills Será que vem dobradinha? E aí, chat? Dobradinha? Sim ou não? Sim ou não? Eu não vou falar nada Pra não ganhar esse carro Eles já com 15 na conta Gol, se eliminado O INTZ perde um player Vem buscando Pra cima do Romeu É difícil parar esses caras, tá? Quando tá embalado É difícil parar Embaladíssimos 16 na conta Pra cima Pra buscar mais eliminações Caçando pelo mapa Jogando como se fosse brincadeira Olha como vem 17 na conta Nove pegando fogo Um jogaço da Laude Cabelo E ganhando essa trocação Deixa a Laude isolada Na parte superior Dessa nossa safe zone E com certeza aí Com a possibilidade de meter Esse buiazão Dessa segunda partida E começar já Com uma dobradinha Aqui no Global Games O MTS mais uma vez Vai ficando ali Dentro do gás Possivelmente segurando Mais um top 3 Pra antissocial E o BBR ainda segue Sobrevivendo Carlão Galera A Laude vem pra cima Mais um 4x4 Mais um buia nosso? Será? 4x4 Vamos ver Será? Bom, de qualquer maneira Já estamos bem pra caralho Só os tabates Top 2 Só top 1 Posicionamento do Lost É bom, mano Carga extra Só esperando Se teleportar pra cá Meu amigo Toma com certeza Só que o gás não para Daqui a pouquinho Tem que correr Não tem jeito Não tem pra onde fugir Pitbull Ele com 4 Que usa conta Mano, estamos bem posicionados Ali, mano Não, mas tivemos que ir embora Olha a granada Olha a granada Vem uma, duas Pra buscar as eliminações Não acerta ninguém Pitbull Com 4 que usa conta Chegando pertinho Rigby acerta o primeiro Esse garoto também É o monstro Rigby Pra cima, garoto Calma, levantou Meu Deus, tá sem vida 4x4 de novo Meu Deus, tá sem vida Não, Stark Não é assim, garoto Iago Um pouco mais atrás Mais um mês com o melhor Mas valeu, Gabi Por fazer meus dias melhores Iago Ai, fez do gelo Olha o Iago, velho Meu Deus Ah Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Porra, bicho E aí E aí